A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez estudando sobre a obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Esta mesma obra foram utilizados dois médios, Francisco Cante Xavier e Valdo Vieira. E nós estamos no estudo do segundo capítulo que fala sobre o corpo espiritual, ele vem falando sobre o perispírito. E hoje nós vamos estudar sobre a estrutura mental das células. E é muito interessante esse estudo para nós, porque essas células, nossas células, elas têm uma supervisão inteligente? Essa é a grande questão. E ele começa a dizer para nós assim, é importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos-nos no aprendizado superior com mais amplitude de conhecimento Acerca dos fluidos que nos entregaram o clima de manifestação, todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária Ou austro-corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. Então, aqui, nós já temos algo muito interessante. Nós estudamos, aprendemos na doutrina, que há um mundo normal primitivo. E esse mundo normal primitivo é o mundo espiritual, é a vida espiritual. Nós aprendemos que somos espíritos, que horas mergulhamos no corpo físico e horas retornando à vida espiritual. E repetimos até essa experiência cotidianamente no nosso sono físico, né? Em que no sono físico mesmo ligado, a gente sai um tanto do corpo físico para experimentar, né? Para vivermos a realidade da vida espiritual. E a partir daí, se o mundo espiritual, se é o mundo normal primitivo, se o espírito é o que precede a formação material, ele traz esse estudo da estrutura mental das células. O nosso corpo, e vamos colocar aquela imagem que Kardec traz, da semente, né, que é o espírito, o perisperma, que é o perispírito, e a casca, que é o corpo físico, essa nossa casquinha, ela reflete o quê? O fruto. A casca da maçã é diferente da casca do abacaxi, que é diferente da casquinha da jabuticaba, que é diferente da casca do abil, da fruta do conto. Cada um de nós, cada fruto, tem uma casca diferente que diz de quê? Essa casca fala da semente, da propriedade, da natureza dela. Então, meus amigos, nós, o nosso corpo, ele reflete, né, as necessidades, as variedades, as especificidades do nosso espírito. E aí ele vem falando dessa estrutura mental das células, que nós precisamos, assim, pensar, né, e eles estudam em termos desse aprendizado superior, com essa amplitude de conhecimento, né, acerca dos fluidos que integram o quê? O perispírito. Então, para eu entender um tanto acerca do perispírito, ele vai trazendo para nós o entendimento do corpo físico, enquanto estou encarnado. Mas a lei é a mesma. Então, sobre a importância desse estudo, a gente tem um fato, que eu sei que é conhecido de muitos, né, mas nós vamos repeti-lo aqui, que é sobre Chico Xavier. Chico Xavier, num determinado momento da sua vida, ele foi diagnosticado com um câncer de próstata. E aí, Chico Xavier sentou e falou assim, minhas caras células genésicas, eu aprendi com o doutor André Luiz que vocês são educados, que vocês são obedientes, que vocês obedecem ao comando do Espírito. Observem só, minhas amigas, eu já tenho um problema no olho. Tenho um problema circulatório. Tenho um problema gástrico. Então, por favor, vocês ficam quietinhas aí, porque eu já tenho muito problema de saúde para pensar e eu tenho que tocar a vida. E ele assim foi conversando, gente. E muito interessante, ele pode não ter ficado bom do câncer, mas o câncer parou por ali, paralisou assim, porque ele conversou com as células. E aí, mais tarde, Divaldo, nosso Divaldo Pereira Franco, passando por uma dificuldade, ele usou a mesma experiência de Chico. Como é falar isso, gente? Conversar com as nossas células. A gente, muitas vezes, quando algo não está funcionando bem, a gente, ao invés de acatar, a gente acaba, vamos dizer assim, renegando, né? A gente acaba reclamando, a gente acaba entrando nesse clima de queixo desagrado. Vamos acariciar as nossas células. É esse corpo lindo, né? Que nos serve de esterilização, de contato, de aprendizado, de experiência. Lembramos da tia Vilma, quando ela falava, né? Preciso tratar com cuidado deste corpo em que estou reencarnado. Ele é muito importante para mim. Me ajuda, me serve, faz parte de mim. Então, é esse grande movimento que a gente vai aprendendo. Eu vou estudar isso por quê? As minhas células são educadas. E a gente até tem um movimento extintivo, né? Se a garganta está ruim, a gente acaba passando a mão na garganta, massageando a garganta. E a gente pode fazer isso de uma forma consciente, vibrando, né? Vibrando por aquele conjunto ou aquele sistema que não está bem. E aí, André Luiz continua trazendo para a gente sobre os centros vitais e as células. Os centros vitais, nós vimos no programa passado, ele falou do centro coronário, ele falou do centro cerebral, ele falou do centro laríngeo, o centro cardíaco, o centro esplênico, o centro gástrico, o centro genésico. cada um no perispírito, né? É tendo o correspondente nos plexos do corpo físico. Não são os únicos, mas são os mais importantes. Ele nos traz isso. E agora, nesse item, ele vai colocar para nós a questão dos centros vitais e as células. Ele fala assim, são os centros vitais, fúlculos energéticos, que sob a direção automática da alma, imprime às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual e recursos equivalentes as células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos. As que se distendem para a recobertura do intestino. As que desempenham complexas funções químicas no fígado. As que se transformam em filtro de sangue na intimidade dos rins. E outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e à defesa da vida nas clândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem como o cosmo vivo de manifestação. Então, ele traz essa importância dos centros vitais, desse ponto de energia e cada um deles sendo responsável por um setor do nosso organismo. por um setor de produção dessa energia. energia e é essa energia que vai proporcionar a fabricação certa, a conservação, a manutenção ou a eliminação daquelas substâncias que são nocivas à saúde e que são nocivas àquele nosso momento reencarnatório. Por que eu falei isso, gente? Porque às vezes a substância ela é nociva à saúde, o organismo produz. mas naquele meu momento reencarnatório ela é a mais importante para que a minha prova se cumpra, para que a minha expiação se processe. Então, e na verdade, como as células obedecem a esse comando mental, a vida espiritual, essa programação que foi feita, essa reencarnação que foi feita, então as coisas ocorrem ordenadamente, a não ser que pelos meus excessos, pela minha desobediência à lei de Deus, pelo meu desrespeito ao próprio corpo, à própria vida, eu crio situações que são chamadas tormentos voluntários de estar lá no nosso evangelho segundo o espiritismo. Muitas vezes eu passo por questões que não têm nada a ver com a vida passada, mas têm a ver com a minha indiferença, com a minha dificuldade, com a minha desatenção, com o meu desrespeito em relação à minha própria vida. Então, isso é algo que a gente precisa pensar, nem tudo é planejamento. Muitas vezes eu crio e a cada momento, como planejamento é flexível, a cada momento eu replanejo a minha existência. E assim, muitas coisas até que poderiam se dar, poderiam ocorrer, graças a minha forma equilibrada de viver, ao meu respeito à vida, a minha descoberta em termos de trabalho, quantas vezes a gente troca a doença, dificuldade do corpo físico por trabalho. Então, dependendo da minha escolha, pode haver um replanejamento. E aí, aquilo que seria um grande mal é apenas um registrozinho de dor, de desconforto, de incômodo, mas ainda não é aquele mal que aconteceria se eu continuasse a viver de acordo como eu sempre vivi. Aí, a necessidade da gente estar sempre buscando o melhor, da gente estar sempre estruturando mudanças saudáveis em nossa vida. E ele continua a nos falar assim, essas células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criada, quem é que está criando? O espírito. E a ordem do espírito, o primeiro espírito, aqui é com letra maiúscula, como a falar o quê? Esse princípio intelectual, essa inteligência universal que é um dos três elementos primordiais do universo, Deus, espírito e matéria. Então, essas células obedecendo às ordens desse espírito e se adaptam às condições que nós, espíritos, individualidade, criamos, procedem do elemento primitivo comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio teto do oceano, quando as formações protoplasmáticas nos lastrearam as manifestações primeiras. Neste ponto, ele vem falando desse processo evolutivo que mais tarde ele vai trazer um pouquinho para nós. Mas é interessante essa passagem, o corpo vindo do oceano, a vida começando da água, que é algo que nós recapitulamos quando estamos encarnados. Houve a sepundação e a partir dali o nosso primeiro meio é esse meio líquido, é ali através do líquido amniótico que a gente tem a nossa nutrição primeira. E ele começa a dizer assim, tanto quanto a célula individual a personalizar-se na ameba, ser unicelular que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se. E aí a gente vê essa questão da ameba, o material é um animal, desculpe, microscópico, tem uma célula só e se locomove por meio daqueles pseudópticos, aqueles pezinhos assim que são prolongamentos do plasma, não é nem um pezinho, né? Mas o que a ameba tem? Uma grande sensibilidade, né? Esse protoplasma que se exterioriza tem uma grande sensibilidade tátil e ela se locomove e capta alimento, quer dizer, a ameba um ser tão simples, mas com uma atividade tão importante, tão relevante. Então, amigos, a gente vai vendo o grande trabalho de elaboração, não é? O grande trabalho, o grande... Eu não consigo não repetir o cuidado que Deus vai tendo com a gente. e aí ele fala assim, tanto quanto a célula individual a personalizar-se na ameba, bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão agora domesticadas, quer dizer, essas células que fazem parte do meu corpo e domesticada como? Cada uma com a sua função. Então, as domesticadas, né? Elas estão garantindo a sobrevivência da espécie no oceano em que respira. Os bilhões de células que nos servem, né? Elas vão ter essas funções especiais e necessitam de substâncias especiais, água, oxigênio e canais de exoneração escritória para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhes traça. Encontrando, porém, esse clima que lhes é indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição fisio-psicosomática a expressar-se nos líquidos extracelulares formados pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo. Intersticial, gente, é essa parte do... É uma coisa que fica entre o outro interstício que ocupa pequenos espaços no interior de uma estrutura, não é? Ou que separam órgãos contigo e do corpo. E aí a gente vai observando o que é esse plasma sanguíneo. Esse plasma sanguíneo é o nosso fluido sanguíneo composto de 90% de água. Então, no ser humano, de 4 a 5 litros, 7 a 8% de proteína e de outras substâncias formando a parte líquida coagulável do sangue. E a gente vê que muitas vezes é pedido, né? Que a gente doa e vamos doar, vamos doar, vamos doar sangue, né? E aí a gente até nem pensa. Ah, é meu sangue, é minha raça, que 70, 80% do nosso corpo é formado de água. E isso vai ser importante para quê? Para que a gente entenda o outro aspecto que ele nos traz, que é exteriorização dos centros vitais. Continua, André Luiz, a ajudar o nosso entendimento, né? A ajudar a nossa compreensão acerca do perispírito quando ele vai falando da exteriorização dos centros vitais. Novamente, vamos falar centro coronário, centro cerebral, centro laríngeo, centro cardíaco, centro esplênico, centro gástrico, centro genésico. E ele se exterioriza como? E aí ele vai nos trazer. Observando o corpo espiritual ou psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, Então, ele tem elementos da eletricidade e do magnetismo. Nosso perispírito é um corpo eletromagnético. Não podemos esquecer dessa posição, gente. Então, para a gente conversar daqui a pouco. Qual o próprio corpo físico vulgar? O corpo físico vulgar também, ele é eletromagnético? É também. É também. A gente leva choques, né? Muitas vezes leva choques. O que é isso? Reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, e quem eram os magnetizadores comuns? Mesmer é o mais conhecido magnetizador, mas temos outros. E Kardec, que a época da codificação, ele estudou acerca do magnetismo. Ele estudou acerca do magnetismo. E ele nos trouxe, né? Não pôde trazer esse conhecimento. Por quê? Porque senão a codificação ficaria muito extensa. E ele sabia que outros companheiros trariam conhecimentos importantes a esse respeito. Nós temos, inclusive, um livro cujo título é Teorias e Procedimentos do Magnetismo de Héctor Durville, né? Que foi até editado pelo CELD, em que ele vai trazendo, né? Ele traz Mesmer, ele traz Marquês de Pilserguir, Deleuze, de Botella, Fontaine, e ele vai trazendo esses diferentes teóricos, né? Pra que a gente entenda as terapêuticas usadas, como é que ele usava. Se a gente não tem essa experiência com o magnetismo, muito dos fatos do sonambulismo estariam esquecidos. Mas o magnetizador, ele conhecendo essa propriedade eletromagnética, ele causava o chamado transe. e nesse transe muitas curas foram efetuadas, muitas curas foram efetuadas junto às criaturas. Então, ele está falando dessa propriedade eletromagnética do perispírito. E ele fala, né? Quando a criatura está encarnada, ela também exterioriza. E esse fenômeno atende habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar. E aqui é algo muito interessante. No auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento. Recurso esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. E aqui a gente tem o grande aspecto moral da compreensão do perispírito, da compreensão do espírito e da compreensão da espiritualidade. Tudo isso pode ser muito aproveitado por todos nós. Aprendemos os centros de forças, né? Vimos a localização. A partir daí, durante o sono físico, a gente pode pedir aos espíritos, a esses médicos e enfermeiros encarnados, que possam atuar fluidicamente nesses centros de força. Nos trazendo a euforia orgânica, né? Nos trazendo essa possibilidade de uma melhoria até a possibilidade do abrandamento de uma grande dor. E ao longo da obra de André Luiz, ele sempre nos trouxe esse recurso, o passe, gente, é o trabalho do passe. Na casa espírita, quantas vezes a gente não aproveita o recurso do passe porque a gente está centrado em outras questões. A gente está preocupado com o médium, que vai vir aplicar, como é que vai ser, o pensamento voa, mas se a gente estiver com o pensamento centrado, e como é que a gente centra o pensamento? Através da prece, o exercício da confiança e muitas vezes até mentalizando, visualizando aquele local do nosso corpo que está dodói, que está doente, que está necessitando ou de uma, vamos dizer assim, de uma compensação fluídica receber ou até da dispersão fluídica. A gente pode ajudar nesse mecanismo da própria cura. Como vai fazer, a espiritualidade sabe, mas como vai receber, a gente pode ajudar. morrer. Então, é por isso que muitos de nós, muitas vezes, dorme de uma forma com dificuldades, com limitações, com desesperança, e a gente faz a prece, lê o evangelho, e acorda muito bem. Muito bem. Quantas vezes chegamos à casa espírita desalentados, desvitalizados, e a gente sai muito bem. É essa possibilidade que a André Luiz nos traz dos espíritos atuarem em nossos centros de força, no perispírito, e aí vem a resposta no corpo físico, porque o médium não toca no nosso corpo. Não toca. Mas, os fluidos penetram, e o perispírito é maleável, ele é penetrável, penetrabilidade é uma das características, é uma das propriedades do perispírito, e atingindo o perispírito, automaticamente, haverá um reflexo do nosso corpo físico, e a nossa saúde, também, mental e espiritual. Possamos pensar nisto, muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.